Sempre é meu melhor dia Ela me diz que quer ser sua minha Se é champs, quem? Tome um bloco, pia Senta mais de cem nessa rodovia Como tu é chacé e eu tenho time em cima Oh shit, querem me impedem mais Por isso volto atrás Oh shit, querem me impedem mais Sabe o que a gente faz como ninguém Levamos a vibe Levamos a vibe ou se me diz que não Nunca vai ser tarde se o papai ser frão Postamos as notas Vivem esses discordão Gostamos disso porque pra mim isso é super ação Ligo o barone Roda um bilhão no meu dread Sei que tá fim Eu sei bem o que ela prefere Eu vivo assim Pra mim é raro, eu fico na bad Contando um tinto assim Dizem que o que eu vivo é uma série Parece uma série Passei no barulho, enchei 10 mil no dread Tô de uma costa Só cachorro louco Só ideia que procede Break Freio da Blaze Passei veneno agora é só lazer Melhor dia da minha vida Correndo atrás eu fiz tudo acontecer Leais amigos eu conto nos dedos Com forte e sincero Daqueles que tavam comigo no rolê a pé Hoje de robo zero Os pico grita, as bebê brisa No meu chuan chuan Linda, moi linda Hoje os mandra que te tira ela dança na sua Me cusita la gata linda Muchacha que me domina Tu sabe como loace El babo, eu sou teu patrão Eu não tinha nada Irmão bem que você me disse que eu ia chegar Eu to com o barone O chuchu e o doce Com o mapa coroa no guarujá Me cusita la gata linda Muchacha que me domina Tu sabe como loace El babo, eu sou teu patrão Eu não tinha nada Irmão bem que você me disse que eu ia chegar O jardim É o palomeu É aqui só pra fazer minha companhia Um fechado com o barone Com as dreads sempre em dia Com as dreads Eu to no film Melhor dia da minha vida E quem sabe Já me viu Lá fim de estudar Falei, baby Vem lá e go Go To no top Para de lá pra contar Quando a gente tá na boboa OnlyVill não acreditou Vira o foco Todos irem pedindo um pouco Todos irem ser melhor Joga jump Go Shop No ponto do sul Filho tu no top Que eu me cabo no minimo Com o flow install Se pra você se ligou Nós a própria fonte Nunca nega a ponte Liga a fonte Cês tão no estúdio Tô no melhor dia Gangue do barone Veio pra Bahia Jovem D que faz a melodia F L estúdio Nego eu tenho a sincronia Seu jovem tenho a benz Nego tem mais nota que cava Melhor dia quando eu conto Os mano que são de verdade no dedo Gente falsa sempre cercando os que são verdade Já vi de tudo Já vi de tudo Meu mano pode deixar Mano se o assunto é grana eu já vou Muito cash Escolada em rockstar e eu nem toco rock and roll Manos que não valem nada de longe se tu fedou Eu tenho orgulho da minha caminhada sou um vencedor E os manos que se foram tão no céu Oh naná A realidade mano disso eu não sou eu Oh naná Melhor dia porque meu sonho deu certo Mano eu organizo trap me sentindo arquiteto Naná Eu passo certo a caminho da evolução O melhor dia é um bom motivo pra viver mais Seguindo sempre as batidas do coração Ver um futuro com meus manos todos em paz Só faço pra você e pra mim Você pra mim Você pra mim Você pra mim Só faço pra você e pra mim Você pra mim Você pra mim Faz pra você e pra mim Melhor dia é assim Chego iluminando tudo do começo ao fim Colei com a gangue e vim Pra salvador compadrinha Eu boto family sim Eu boto family sim É o melhor dia da minha vida baby Pode celebrar to com saudade baby Eu to com barone você sabe baby To chegando baby To chegando baby Tô compadrinha e vrum na posse Vrum na posse, posse Mil por hora sem bater no posse A cada esquina eu tiro uma fina Eu nunca contei com a sorte Eu nunca contei com a sorte Mas faz sorrir a cena pra morte Segue no meu ritmo tu vai ficar em choque Vai ficar em choque Melhor nem tentar É Quer competir? Vamos acelerar Yeah Eu to izin Você vai ficar pra trás Não adianta mais Ninguém supera a nossa voz Quer bater de frente man O flow que vem é o mais style Nós é sem limite man Pra nós nunca nada é demais Mais um hit man Voando eu to no gás Vivendo de style Mas eu quero paz Melhor dia com bonde Isso que me deixa mais no gás Yeah Bico fica puto e cai pra trás Contra de vilão É love and serve Sabe que é minha life Sempre eu assumo meu nome Em todo canto Seja filho ou pai Melhor dia com bonde Isso que me deixa mais no gás Bico fica puto e cai pra trás Contra de vilão É love and serve Sabe que é minha life Sempre eu assumo meu nome Em todo canto Seja filho ou pai É linda Crije Dura E quem é que é o fator Obrigado.